A candidíase peniana ou fungo no pênis é uma queixa muito frequente no consultório do urologista. Os pacientes se queixam de vermelhidão ou hiperemia no pênis, secreção ou coceira. Geralmente estão associados em períodos de verão, uso de piscinas ou se queixam após as relações sexuais. É comum essa queixa. Para isso é importante que se evite as condições de umidade e de calor que essa região peniana pode ser acometida. Para isso é importante que se mantenha cuidados de higiene, evitar o trauma ou higiene excessiva, manter ele seco depois do banho e depois de fazer a micção. E também que se evite o calor excessivo, principalmente com roupas íntimas ou cuecas de lycra ou outras condições que mantenham uma temperatura mais elevada. Apesar de frequente, a candidíase é um problema de fácil solução e que depende de um cuidado mais rigoroso com a higiene e com os cuidados que a gente pode ter com o pênis.